Fala aí meus amigos, tranquilos? Aqui é o Vigia e hoje vamos para mais um vídeo de Diabo 3 Hoje pra falar aqui do conjuntinho do invocador que teve modificações aí no patch 2.7.3, PTR Todo começo de vídeo de PTR, eu lembro pessoal, PTR é só PC PTR, a gente não tem uma data de quando que vão entrar essas modificações Nem se realmente as modificações que são implementadas aqui realmente vão ficar A gente precisa guardar as notas finais de patch E a gente não tem por enquanto uma data de quando a temporada 25 vai terminar Nem quando a temporada 26 vai começar Mas o que eu trago pra vocês são as novidades E justamente hoje a gente vai falar aqui do conjunto do invocador Ele foi modificado apenas ali no bônus de 6 peças Velocidade de ataque e punição e talho são aumentadas em 100% Isso já tinha E o dano causa 67.500% do seu dano de espinhos Esse bônus foi modificado, ele não foi aumentado e nem diminuído Ele foi ajustado pra ser mais útil Porque o que acontecia é que o dano de espinhos que você causava esse bônus de 67.500% Era apenas ao primeiro alvo que você acertasse Então você ficava cercado de inimigos batendo em um só Isso daí fazia com que fosse um conjunto que era uma batalha Você tava querendo acertar um inimigo e todo mundo te batendo E agora ele vai ficar muito mais dinâmico Porque você vai ter muito mais clear Você vai poder limpar muito mais os inimigos que estão ao seu redor Isso faz com que a gente tenha algumas modificações E a primeira delas é que a gente prefira utilizar aqui o cinto talho supremo Esse cinto vai fazer com que o seu talho ele ataque em todas as direções Então o nosso talho ele bate em uma direção só Quando eu coloco o talho supremo ele vai acertar em todas as direções Além disso eu estou usando aqui o cefador de mestre Já vou falar do cubo de canária Estou usando o cefador de mestre chimi Como a gente vai matar muitos inimigos A gente consegue recuperar a nossa recarga rapidinho Então a gente não precisa, por exemplo, utilizar aqui o despertar de acarate Que é o cinto, perdão, o escudo que normalmente a gente utiliza aí Para reduzir a recarga das habilidades do cruzado Com o cefador de mestre chimi Como a gente está matando muito A gente consegue recuperar rapidinho E eu estou utilizando a convenção dos elementos Porque é uma habilidade de espinhos Quando entra no dano físico você explode o alvo Os itens da build aqui que a gente está utilizando São aqui os 5 itens do conjunto do invocador Como eu estou com grandeza regia Eu consigo utilizar aqui também Duas peças do conjunto do carmesim Para a gente dar mais dano devido a nossa redução de recarga aumentada E também receber menos dano pela nossa redução de custo de recurso Estou utilizando o peitoral da couraça de áquila Para a gente ter uma investigação de dano extra Já que o tempo inteiro a gente vai estar com a nossa ira no máximo A nossa arma e escudo Estou utilizando aqui a massa da investida Então é o conjunto do fervor de Norval Que foi nerfado Mas mesmo assim eu ainda acho que ele é interessante Para essa função que eu vou mostrar para vocês Eu vou fazer uma build de speed farm Não necessariamente de push Mas para vocês verem as modificações na mecânica De como ficou o conjunto O anel da grandeza regia Já que a gente está utilizando o conjunto reduzido 5 peças de invocador e 2 do carmesim Estou utilizando pedra de Jordan Tipo não tem muito sentido nisso daqui Mas é o que eu achei melhor para esse momento E o colar da espirro Para aumentar o nosso dano Quando a gente pegar um pilone de escudo principalmente Se você achar que você quer uma opção mais robusta Você substitui aqui esses dois E você coloca um Juramento do Vejante E uma Rosa dos Ventos Para você usar o Andar Eterno Como você está o tempo inteiro andando Você vai ter uma mitigação de dano bem razoável As gemas lendárias Ficha de Boyarsk Para o dano de espinhos A Flarela dos Aprisionados Para o dano extra nos inimigos Sobre o controle de grupo E aqui eu estou usando um Gogok Para a gente ter aumento da velocidade de ataque E redução de recarga também Que é muito interessante São dois aspectos que a gente vai estar procurando nessa build Então build de invocador Felicidade de ataque Redução de recarga Até mesmo redução de custo de recurso Força Lembrando que a gente procura atributos relacionados a crítico Então mesmo a nossa braçadeira aqui A gente não tem dano crítico nela Tá certo? E vamos lá para as nossas habilidades Estou usando aqui o com a pele reflectiva Essa daqui é uma modificação Porque normalmente a gente utilizava o lampejo Para você poder se mexer desimpedido entre os inimigos A questão é que a pele reflexiva vai quadriplicar o seu dano de espinhos Então vocês podem ver aqui que eu tenho uma quantidade de espinhos de 257 mil Quando eu ativo ele vai para 1 milhão Então é o quadro do dano de espinhos Esse daqui por si só É um multiplicador muito violento Para vocês terem uma ideia Guardem ele para usar sabiamente Além de que quando você usa ele Você também absorve 50% do dano recebido por 4 segundos E é um mitigador de dano muito bom Estamos aqui com a lei do valor A força unstoppable force é força imparável Eu peço perdão para vocês Eu estou utilizando a versão em inglês Aqui porque PTR a gente não tem a tradução Tá certo? Mas qual que é a pegada dessa lei aqui? Essa lei ela vai diminuir o nosso custo de recurso E ele vai trocar aqui a redução de dano do conjunto do carmesim Então se a gente for ver aqui redução a dano gélido Tá em 68,51% de resistência extra De mitigação de dano extra Se eu ativar a minha lei O que vai acontecer ela sobe para 84,23% Então tá trazendo uma mitigação de dano bem interessante Não somente aí a nossa velocidade de ataque extra Tá bem? A redução de custo de ira mesmo Ela só vai servir como um mitigador de dano no final das contas A investida com corcel Estamos utilizando aqui a tolerância Para você conseguir ir mais longe Você vai querer pular entre os elites mesmo Punição com a celeridade Quando você bloqueia com a celeridade Você vai ter aí um aumento de velocidade de ataque Que é muito importante nessa build Estamos utilizando aqui o talho com o zelo O zelo ele vai aumentar também a nossa velocidade de ataque Então se você acertar vários inimigos Você ganha várias aplicações de zelo de uma vez Mas se você quiser você pode testar aqui Também com a runa essa daqui Eu acho que é a cutilada Que ela vai aumentar a área que você acerta Então de um lado você tem velocidade de ataque Que é muito importante Do outro lado você tem uma área maior que você acerta Campeão de akarate com o profeta Armadura extra, uma vida extra Melhor runa disparado Se você tiver muito vivo Você pode pegar e utilizar aqui Essa runa aqui que aumenta a velocidade de ataque Mas eu ainda não recomendo E as passivas Como a gente usa a massa da investida A gente tem que utilizar a força do paraíso Se você fizer uma versão que usa uma arma de uma mão só Você pode usar aqui o fervor Aí a dama de donzela de ferro Para você ter o dano extra de espinhos Fanatismo para aumentar a velocidade de ataque Do punição e do talho E o longo braço da lei Para aumentar a duração da nossa lei aqui Do valor Como é que você vai jogar? Você vai entrar no seu cavalinho Na hora que você encontrar o elite Você começa a bater E a ideia é Você bate uma vez com a punição Ele vai aplicar a barra aqui da celeridade E aí você começa a bater com o talho Para limpar os inimigos que estejam ao redor dele Então Quando você vê que a punição vai cair Você bate de novo com ela E depois bate com o talho novamente Se você tiver contra um só inimigo Você pode bater com a punição Mas o ideal é que você tenha as 10 aplicações do talho As 10 aplicações de zelo Para manter a velocidade de ataque no máximo E aí você faz o contrário Você vai ficar batendo com a sua punição E aí vai só renovando o talho Por exemplo Você faz o ajuste do jeito que você quiser Muito importante Sempre que você for parar para bater Você tem que ativar os seus 3 buffs aqui Então ativa o campeão Ativa o pele de ferro E ativa aqui também a sua lei do valor Se você estiver no guardião de fênix E quiser economizar Já que você não vai estar renovando a recarga aqui Da sua pele de ferro Você pode guardar ela para entrar Quando você estiver entrando na rotação física Que aí você vai causar um burst violento De dano no guardião E fiquem sempre atentos aqui Com o buff aqui da investida do corcel Aqui você está causando dano extra Quando você sair tem essa barrinha A hora que ela estiver perto de acabar Você tem que entrar no corcel de novo Tá bom? Vamos ver o desempenho dela Numa fenda 105 Não é uma fenda alta Estamos com equipamentos razoáveis aqui A quantidade de força é de 18 mil Para vocês terem uma referência Tá? E vamos lá Ativamos aqui Ela vai entrar no físico E ele derrete o Elite Aí você vai para o próximo E como vocês puderam ver Ele acaba matando os inimigos Que estejam ao redor também E eu achei que o conjunto ficou Essa mudança ficou bem legal Vocês veem que mesmo sem a gente usar O escudo do despertar de akarati A gente está conseguindo manter aí O nosso campeão de akarati ativo O tempo todo Ela só é um pouquinho complexa De você ver de trabalhar sempre Com todos os buffs ativos Então tem vários botões para você apertar Não é uma build tão tranquila assim De farm Mas eu ainda acho que ela não é uma build complexa E é uma build divertida Talvez ainda compense vocês utilizarem O edge da bravura Para fazer o speed farm A build do Thor Mas eu achei que essa daqui Ficou bem legal Pelo fator de diversão Eu considero o fator mais importante Eu ia falar O fator de diversão é mais divertido Mas eu considero ele Como o aspecto mais importante Quando a gente vai jogar o Diado 3 Principalmente o speed farm Que é um negócio que a gente vai querer fazer Várias e várias vezes Encontrou aqui o pilone do shield Você vira rei Porque aí você tem o tempo inteiro De colar desse pirro ativo Outro aspecto que eu falei Eu não falei É do bombardeio justamente Bombardeio é uma mecânica Que no invocador A gente usa para aplicar A mitigação de dano no conjunto Então se a gente for ver Aqui o bônus de 4 peças Quando você acerta aqui Com o bombardeio Você recebe 20% de dano Você recebe 50% de dano Recebido e reduzido Por 20 segundos É o mitigador de dano No conjunto principal Então o que vocês podem ver É que eu não estou utilizando o bombardeio Mas se você estiver morrendo muito O que você faz? Você vai tirar a punição E você coloca o bombardeio No lugar dela Simples assim Só para você ter um mitigador de dano E aí toda vez que você for parar Para enfrentar os inimigos Toda vez que você encontrar um inimigo Que você possa acertar o bombardeio Está na recarga Você vai lá e utiliza ele E aí resolve esse problema Tranquilamente Então vocês veem que eu estou utilizando Uma build bem Glass Cannon Aqui mesmo Estamos utilizando Colar de Espirro Não estamos com lanterna da justiça Não estamos com bombardeio Mas a couraça de águila E o nosso carmesim Em associação com a lei Que reduz o custo de recurso Fazem com que ainda assim Seja uma build bem resistente Se bem que eu peguei um shield Eu deveria não ter pego o shield Mas eu posso falar para vocês Que não é tão simples assim De ela morrer Aí Vocês podem ver que não é uma Fenda super speed Que nem você pega um monge De onda de luz Ou o speed de monge De hina de água também Mas ainda assim A gente consegue ter um resultado Bem satisfatório com essa build aqui E eu acho que o invocador Ele deu uma bela melhorada Porque realmente Eu nem vou pegar o power aqui Para a gente ter uma luta honesta Contra o guardião defender Porque um dos problemas reais Do invocador Era que Às vezes você encontrava Por exemplo Ilusionista Nossa Era uma dor de cabeça Porque você tinha que bater No inimigo certo Senão você ia matar o ilusionista Na verdade Você estava batendo no clone Até você pegar Acertar o certo Era um negócio Foi só porque eu falei Que a build é robusta Eu tomei um pródigo Mas é aquela coisa Cruzado tem vários pródigos A gente pode se dar esse luxo Então Do jeito que eles modificaram a build Eu achei que ficou bem mais interessante O problema é que Ele meio que te obriga A usar o talho Agora ele vai entrar Aqui no dano físico O problema Da gente usar Também O O problema Da gente usar Também O Meu Deus O ceifador É que Ele faz com que Você só ganha A redução de recarga Quando você Mate os inimigos Então no guardião de fenda Você não bloqueia O próprio Lash É um inimigo Que a gente O guardião de fenda Que a gente bloqueia muito Reseta a recarga rapidinho Porque você fica lá No meio do raio dele E você tem vários bloqueios E reseta rapidinho A sua A sua recarga Mas está aí E para quem não viu O bônus de temporada É esse daqui É um pesadelo eco Uma chave Um grito petrificado Para a gente abrir O pesadelo ecoante Tem vídeo do pesadelo ecoante No canal Se vocês quiserem ver Eu vou deixar o vídeo Na tela final Diga aí O que vocês acharam Do invocador Gostaram As modificações Gostaram De como ficou cruzado E vamos ver aí Vamos fazer mais testes Trazer mais conteúdo Para vocês Muito obrigado pela companhia Eu sou o IG Ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Valeu Tchau